Fala galera, muito bem, muito bem, esse é o primeiro teste, um vídeo narrado, eu não tô usando a câmera, o microfone da câmera, porque eu percebi que teve um teste que eu fiz outro dia, e mesmo sem o microfone saiu, eu só acho que quando eu pegar a rodovia com certeza o som não vai sair, passei hoje ao último passeio de 2018, esse sim organizado pela trato concessionária da Royal Inford, e vamos lá, vamos ver quem vai e encontrar os amigos, bora! E vamos lá, vamos lá! E vamos lá, vamos lá! Bom, o caminho que eu vou fazer é sentido Avenida Paulista, mesmo porque eu não me lembro de outro caminho, eu vou pra Caimbo agora, exceto esse eu não tô usando GPS, muitos que me conhecem sabem que mesmo com GPS eu consigo me perder, mas esse caminho aqui eu sei de cor, beleza? Vou pegar a Chieta agora, gravar um pouquinho, acho que hoje dá pra chegar a 180, 200 por hora, brincadeira, a moto não passa de 130, pelo menos comigo, eu vou pegar a Hielo, logo, 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 vai ele! Vamos lá. 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 E... Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Amém 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 Dizer sem ter a quem dizer O que posso ter sem nada oferecer Te vendo ao meu lado, entendo Dizer sem ter a quem dizer O que posso ter sem nada oferecer Te vendo ao meu lado, entendo Que neste encontro não existe mais o eu Faça existir o nosso pedido Que não é mais meu Como posso ser se não sou sem você? O Pai, o Filho e o Espírito mostram Que juntos somos um em uma direção São de ambos dar sentido E neste encontro não existe mais o eu Faça existir o nosso pedido Que não é mais E se você partir Leve um pouco de mim E plante em seu jardim Pois o que me deixou Me transformou E nos aproximou 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 O eu poético do verdadeiro encontro, nó no plural, nós. Se o nó é na garganta e um de nós aflito, o outro sossegado, erudito, tem o antídoto. E assim, sucessiva, alternada e alternativamente. Amigos, do saber, no lazer, no ócio e no labor, buscando o equilíbrio, temperante. Das-me que douto todo o meu ser, todo o meu querer ser, todo ouvido. Havendo ouvido e por seus conteúdos movido, cada indivíduo vai e vê vir ávido dizer. Conte comigo, prax edificante. E neste encontro não existe mais um. Eu posso existir o nós, dividindo o que não é. E neste encontro não existe mais um. Eu posso existir o nós, dividindo o que não é. Eu posso existir o que não é. Conseguiu alguém já? Já chamou seguro aí alguma coisa? Não tenho seguro, eu mato com aquela porta, não está andando Eita, você conseguiu falar com alguém já? Eita, você conseguiu? 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 Eita, você conseguiu?